Música Ministro Alexandre de Moraes proíbe remoções forçadas de moradores de rua e acusa Estado de omissão. Dilma Rousseff e Vladimir Putin fazem reunião na Rússia e defendem transações sem o uso do dólar. E você vai ver também. Hidrelétricas registraram recorde em volume de água em 2023. Banco Central dos Estados Unidos volta a subir juros que atingem patamar mais alto em 22 anos. Temperatura do Mar da Flórida bate recorde de calor e atinge mais de 38 graus. Copa do Brasil, Corinthians fica em vantagem. Grêmio e Flamengo duelam no Sul. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o governo federal e os governos estaduais e municipais não podem realizar a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua. Também está proibido o recolhimento forçado de bens e pertences. O Alexandre de Moraes atendeu um pedido feito pela Rede Sustentabilidade, PSOL e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A ação argumenta que essa parcela da população vive em condições desumanas e aponta uma série de omissões do poder público para garantir os direitos da população em situação de rua no Brasil. O ministro determinou também que governos federal, estaduais e municipais apresentem informações detalhadas sobre o número de pessoas que estão nas ruas e as vagas em abrigos e que seja apresentado em quatro meses um plano de implementação da política nacional para a população em situação de rua. Os governos devem anunciar previamente quando forem realizar ações de zeladoria urbana com informações de dia, horário e local para que as pessoas que morem na rua possam recolher seus pertences e que haja a limpeza do espaço sem conflitos. Segundo os autores da ação, existe um aumento significativo do número de pessoas em situação de rua e não há políticas públicas eficazes de atendimento nem senso coordenado nacionalmente. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu hoje em São Petersburgo a ex-presidente Dilma Rousseff, que atualmente é presidente do novo banco de desenvolvimento, o chamado Banco do BRICS. Dilma está na Rússia para participar do Fórum Econômico, que começa amanhã e conta com a participação de diversos líderes mundiais. A ex-presidente do Brasil aproveitou a ocasião para realizar reuniões com Putin e o presidente da África do Sul. Antes da reunião na plataforma X, como o Twitter passou a ser chamado, Dilma confirmou o encontro através de nota, enquanto rejeitou a especulação de que o banco do BRICS pudesse fazer novos empréstimos à Moscou em um contexto de sanções internacionais por conta da guerra na Ucrânia. Segundo informações, durante a reunião com Putin, Dilma atacou a hegemonia do dólar em transações internacionais e defendeu o uso de moedas locais em trocas entre países emergentes. Já o presidente russo criticou mais abertamente o uso do dólar como moeda internacional e não entrou nos detalhes da conversa com a ex-presidente brasileira. E o presidente Lula deixou o Hospital Sírio-Libanês em Brasília no início da tarde de hoje, depois de ser submetido a um procedimento sem cortes para aliviar dores que o petista vem sentindo no quadril direito. O chefe do executivo sofre de artrose na articulação entre o osso do fêmur da perna direita e a bacia. Ontem, Lula afirmou que decidiu realizar uma cirurgia em outubro para corrigir o problema. As hidrelétricas brasileiras registraram em 2023 um volume recorde de água eliminada pelas barragens sem ser usada na geração de energia. Os dados foram divulgados hoje pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Neste ano, até 20 de junho, foi vertido pelas hidrelétricas de todo o país o equivalente a 10 mil megawatts médios, suficientes para atender a cerca de 90% da demanda dos consumidores do Nordeste. O Operador Nacional do Sistema Elétrico disse que o valor é o maior da série histórica desde 2000. O cenário é reflexo do excesso de chuvas dos últimos meses, que elevou fortemente o nível dos reservatórios. Ao final de junho, os reservatórios de hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste, onde fica a maior capacidade de geração do país, registrava um armazenamento médio de 86%. A quantidade de água vertida neste ano só não foi maior porque o país exportou energia para a Argentina e Uruguai. Como reflexo disso, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, tem trabalhado com as bandeiras tarifárias verdes, ou seja, sem cobrança extra nas contas de luz, desde abril de 2022 e que devem permanecer até o final de 2023. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribuiu hoje a harmonia entre os poderes e que considera resultados positivos na economia do país. Nesta quarta-feira, a Agência de Classificação de Risco, FIT, elevou uma nota de crédito do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável. Em declaração à imprensa, no Ministério da Fazenda, Haddad afirmou não ter sentido o Brasil não receber grau de investimento pelas agências de classificação de risco. O grau de investimento é um selo de qualidade que assegura aos investidores um menor risco de calotes. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira após a decisão do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, sobre os juros dos Estados Unidos. Investidores ainda repercutiram a elevação da nota de crédito do Brasil pela Agência de Classificação de Risco, FIT, e monitoraram balanços corporativos. A moeda norte-americana recuou 0,46% e encerrou o dia cotada a R$ 4,72 na venda. E o Banco Central dos Estados Unidos aumentou os juros do país hoje em 0,25 ponto percentual para uma faixa de 5,25% a 5,50%. É o maior nível desde 2001. A decisão veio em linha com as estimativas do mercado. A elevação dos juros nos Estados Unidos tende a se refletir em alta na cotação do dólar, frente ao real, uma vez que é a saída da moeda do Brasil com o objetivo de buscar melhor remuneração lá fora. Com os juros atingindo o patamar alto no país, é possível uma desaceleração da economia mundial em produtos e serviços brasileiros, já que os empréstimos e investimentos ficam mais caros. Há ainda a expectativa sobre a taxa de juros brasileira, que será decidida na próxima semana pelo Copom. E de volta ao Brasil, olha só, chegou a hora de falar sobre a campanha de fé do missionário R.R. Soares, que acontece em Criciúma, em Santa Catarina. É isso mesmo. E hoje o dia foi bem agitado. Teve reunião pela manhã, à tarde e agora, logo mais às 19 horas, começa mais um encontro de fé e milagres. Vamos então direto para Criciúma, em Santa Catarina, com a repórter Michele Veiga e a repórter Patrícia Saraiva. Boa noite, meninas. Boa noite, Juliana. Boa noite, Maria Alice. É isso mesmo. Hoje nós estamos aqui na sede estadual de Criciúma, onde o missionário já fez dois cultos. Foi o das 9 e o das 14 horas e estamos nos preparando para o culto das 19. Bom, o missionário esteve presente aqui em Santa Catarina e, com certeza, a gente não deixaria de conversar com o pastor Valdeci Santos, que é o pastor aqui da regional, da sede estadual de Criciúma. Pastor, boa noite. Gostaria de conversar contigo sobre como foi, as expectativas foram alcançadas através, depois de sete anos que o missionário não vinha até o estado de Santa Catarina, não vinha a Florianópolis, a Criciúma. Como foi para vocês? Olá, Patrícia. Olá, os amigos que nos acompanham. Olha, aqui em Criciúma é a nossa sede regional. E estamos muito felizes com a presença do missionário conosco no estado de Santa Catarina. Hoje pela manhã e a tarde foi uma chuva de milagres. Muitas pessoas curadas, deixando ali os seus andadores e muletas, famílias sendo abençoadas. E daqui a pouquinho, às 19 horas, teremos o terceiro culto do dia, que com toda certeza, veremos a mão de Deus operar maravilhas. Patrícia, será uma festa muito bonita. Com certeza, pastor. É isso mesmo, nós estamos com as expectativas altas para esse próximo culto, às 19 horas. E não para por aí. O missionário, ele ainda continua com as campanhas em outros estados também. Por isso que nós vamos com a Michelle Veiga, que traz a agenda dos próximos dias. Então, Patrícia, como o pastor acabou de dizer aqui, o culto das 19 horas está sendo muito aguardado. As pessoas vão chegando aos poucos, mas aqui a Igreja Internacional da Graça de Deus, Sérgio em Criciúma, tem uma acessibilidade muito grande. Estacionamento para pessoal que aí é portador de deficiência, algum tipo de deficiência. Também tem um estacionamento amplo nos fundos da igreja, então a acessibilidade é muito fácil. E as caravanas também vão chegando. Nesse momento, bastante gente está aqui no hall de entrada da Igreja Internacional da Graça de Deus. Inclusive, onde tem instalado um telão, caso os 1.500 lugares da igreja sejam todos eles preenchidos, como já foram nos outros cultos. Muita gente em pé que quer ficar mais perto do missionário, também tem um conforto de cadeiras e também um telão instalado no hall da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui em Criciúma. As crianças também têm uma área toda especial, com o pessoal atendendo as crianças nas escolinhas e também no berçário. Então, os pais que estão assistindo e quiserem vir à região carbonífera, onde é contemplada Criciúma, tem mais de 52 municípios. Portanto, a expectativa é muito grande para esse culto das 7 horas da noite. Lembrando que ainda a agenda do missionário contempla cultos em Manaus, nesse próximo domingo, às 18 horas, na Avenida Constantino Neri, número 1965, no bairro São Geraldo. E também no próximo dia 31, na segunda-feira, cultos às 9, às 2 e às 7 da noite também, em Manaus, também no mesmo endereço, na rua, na Avenida, desculpa, Constantino Neri, 1965, no bairro São Geraldo, também na Igreja Internacional da Graça de Deus lá. É um missionário na sua caravana da fé, levando aí muitas promessas e milagres, como já aconteceram muitos aqui em Criciúma, que há 7 anos não tinha a presença do missionário. Como eu disse, uma região muito grande, só em Criciúma, são mais de 250 mil habitantes. Muita gente estava nessa expectativa. Portanto, esse culto das 7 horas da noite promete ser de muitos milagres e, é claro, de muita adoração. Daqui de Criciúma para a RIT TV, repórter Michele Veiga. Voltamos aos estúdios. Muito obrigada, meninas. Uma ótima noite para vocês. Michele e Patrícia, muito obrigada pelas informações. E é sempre importante lembrar que quem não estiver aí em Criciúma, também pode acompanhar o culto que vai acontecer logo mais. As reuniões são sempre transmitidas pela RIT TV e também no YouTube, RIT Oficial. É isso mesmo. Então, é só ficar ligado na nossa programação ou acompanhar pelo nosso canal na internet. E veja a seguir. Temperatura do Mar da Flórida bate recorde de calor e atinge mais de 38 graus. E ainda, Copa do Brasil, Corinthians fica em vantagem, Grêmio e Flamengo duelam no Sul. Nós voltamos em instantes. Até já. E nós estamos de volta, 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público realizaram na manhã de hoje uma operação em cinco estados do Brasil. A ação é contra o furto de combustível através da perfuração de dutos da Transpetro. Os agentes saíram para cumprir ao todo 47 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e no Paraná. O Ministério Público denunciou à Justiça 27 pessoas por furto qualificado, organização criminosa e corrupção. A operação também visa identificar empresas receptadoras que adquiriram o produto desviado de forma clandestina. E a Polícia Civil prendeu uma quadrilha por aplicar golpes. Os agentes saíram ontem para cumprir seis mandados de prisão e 12 de busca e apreensão. Todos os suspeitos foram presos. Um deles é gerente de uma agência do Santander, em Madureira, na zona norte do Rio. Segundo as investigações, Fênix Assessoria e Consultoria era uma empresa de fachada. Os criminosos recolhiam os dados das vítimas para abrir contas bancárias e pedir empréstimos e cartões de crédito. Uma das vítimas teve um prejuízo de 700 mil reais. E ainda falando sobre golpes, um call center é alvo da polícia no Rio de Janeiro. Desta vez, são 90 pessoas levadas para a delegacia. Segundo as investigações, os golpistas aplicavam os golpes do empréstimo consignado pelo país inteiro. Os agentes foram até o endereço localizado no bairro de Nilópolis, na Baixada Fluminense. No prédio de quatro andares, a Polícia Civil encontrou computadores, contratos formalizados, além de centenas de dados de pensionistas do INSS. Eu fico por aqui e amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Anderson, muito obrigada. Uma ótima noite para você. E olha só, um grande guindaste desabou parcialmente hoje em uma área movimentada de Nova York, ferindo quatro pessoas. O equipamento atingiu um arranha-céu vizinho e quebrou as janelas do edifício. O braço do guindaste caiu após um incêndio na cabine localizada na 10ª Avenida, no oeste de Manhattan. As imagens da queda do guindaste são impressionantes. É possível ver várias pessoas correndo, assustadas, no local do acidente. De acordo com os bombeiros de Nova York, o equipamento estava levantando 16 toneladas de concreto quando os cabos foram enfraquecidos pelo fogo. As informações sobre o estado de saúde dos feridos não foi divulgada. Os países ao redor do mar Mediterrâneo estão sofrendo com fortes incêndios provocados pela onda de calor que atinge a região. Pelo menos 40 pessoas morreram. A maioria das vítimas é na Argélia, no norte da África. Pelo menos 34 pessoas morreram na região devido aos efeitos do fogo, que atinge 15 províncias do país e forçou a evacuação de mais de 1.500 pessoas. Segundo o Serviço Meteorológico da Argélia, algumas partes do país registraram temperaturas de até 50 graus. No sul da Europa, hoje o governador da Sicília, na Itália, disse que 13 idosos morreram queimados dentro de casa. O governo italiano mobilizou 1.400 bombeiros para combater as chamas nas regiões da Sicília e da Calábria. Na Grécia, são dois mortos e continuam as operações para retirar turistas das ilhas de Rhodes e Corfu. Pelo menos 25 mil pessoas já deixaram a região. Seis das 13 regiões do país estão em alerta de incêndios extremamente perigosos. Em Portugal, 600 bombeiros tentam controlar um incêndio em um parque natural nos arredores de Cascais, uma cidade perto de Lisboa, muito procurada no verão. Portugal também sofre com uma seca histórica que afeta 90% do país. E ainda falando sobre aquecimento global, a temperatura do oceano no sul da Flórida ultrapassou 38 graus esta semana e pode ter batido um recorde mundial. As medições foram feitas em uma única boia na Baía de Manatí, a cerca de 60 quilômetros a sudoeste de Miami, a uma profundidade de um metro e meio. Às 18 horas, pelo horário local, foi registrada uma temperatura máxima de 38,38 graus Celsius. O meteorologista e ex-cientista do governo americano Jeff Masters explicou que há um registro oficial mundial da temperatura da superfície do mar. Mas ele acrescentou que um estudo científico de 2020 indicou que a maior temperatura registrada até o momento havia sido na Baía do Kuwait, 37,6 graus Celsius. Porém, de acordo com o cientista, como o novo registro foi feito perto da costa, a contaminação da medição por efeitos terrestres e matéria orgânica na água poderia invalidar o recorde. O calor extremo contínuo é devastador para os ecossistemas de recifes de coral e as espécies que dependem dele. Dias atrás, a Fundação para os Recifes de Coral, uma organização sem fins lucrativos, disse que um dos recifes do sul da Flórida que havia restaurado foi destruído pelo calor. Do outro lado do Atlântico, o mar Mediterrâneo também alcançou na segunda-feira sua temperatura mais alta já registrada, 28,71 graus Celsius. E chegou a hora de falar de futebol. O Corinthians saiu na frente em uma das semifinais da Copa do Brasil. É isso mesmo. E no outro confronto, Grêmio e Flamengo medem forças no Rio Grande do Sul. Mas quem está com todas as informações é o Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo. Boa noite, Maria. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal das 18h30. E já são 18 partidas na Neoquímica Arena entre Corinthians e São Paulo sem nenhuma vitória do Tricolor. O Timão ganhou por 2x1 com dois gols de Renato Augusto. Com isso, o Alvinegro ficou em vantagem na semifinal da Copa do Brasil. E para avançar na final, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença ou por pelo menos um para levar a disputa de pênalti. E o Corinthians precisa apenas de um empate. No outro duelo pela vaga na final, Grêmio e Flamengo jogam em Porto Alegre daqui a pouco às 21h30. No Grêmio, o técnico Renato Gaúcho deve repetir o sistema de jogo com três zagueiros e terá o retorno de Vila Sanche. O artilheiro Luiz Soares segue sendo uma dúvida na escalação do Grêmio. E no Flamengo, o Pulgar, Davi Luiz, lesionados e o Gerson, que está suspenso, são desfaltos. Uma surpresa de última hora pode ser o Felipe Luiz na lateral esquerda e o Bruno Henrique deve seguir no ataque. E agora a gente fala de Copa do Mundo Feminina de Futebol. Vamos conferir as partidas do oitavo dia da competição. Pela segunda rodada do grupo, terá a reedição da final de 2019, Estados Unidos e Holanda às 10h da noite. Na mesma chave, já na quinta-feira, entram em campo Portugal e Vietnã a partir das 4h30 da manhã. E às 7h da manhã, tem Austrália e Nigéria fechando a segunda rodada do grupo B. As duas partidas anteriores, aí pela chave, é A. E não se esqueça, sábado, 7h da manhã, em Brisbane, na Austrália, o Brasil encara a França no grupo F. É isso aí, eu fico por aqui. Boa noite a todos. É com vocês, Juliana, Maria Alice. Léo, muito obrigada. Uma ótima noite. Léo, qual o palpite para sábado, então? Ah, o Brasil desempenhou um dos melhores jogos, o melhor futebol ali nas quatro linhas. Eu acho que o Brasil tem vantagem e tem tudo para sair com os três pontos e garantir logo a classificação. É isso mesmo, vamos torcer, então. Léo, obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. E o Jornal 10 de 18h30 fica por aqui, você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Muito obrigada pela companhia, ótima noite para você e até mais. E o Jornal 10h30 fica por aqui, você acompanha outras informações. E o Jornal 10h30 fica por aqui.